Agosto deste ano, isenta pacientes com doenças graves ou degenerativas de pagar as tarifas de pedágio. Só que quem tem direito a este benefício ainda não conseguiu usufruir dele. A lei serviria para diminuir os gastos de quem pode viajar com transporte particular. Os municípios disponibilizam transporte público para os pacientes, o que nem sempre é a melhor opção. É uma locomoção muito difícil, porque a pessoa, em diversos casos, em situações que eles se encontram muito debilitados, eles necessitam de um auxílio maior. Este é o caso do seu Samuel. Além da idade avançada, ele tem câncer no pâncreas e a doença provoca fortes dores na região abdominal, ficando mais difícil viajar. Segundo a lei estadual promulgada no fim de agosto, pacientes que comprovam ser portadores de doenças graves ou degenerativas e que tenham necessidade de fazer o tratamento fora da própria cidade, tem direito a completa isenção das tarifas de pedágio dentro do Estado. A lei diz que é obrigação da concessionária criar uma identificação para que o beneficiário possa passar por aqui livremente. Só que, por enquanto, quem buscou o benefício ainda não se viu contemplado pela nova lei. E sim, pela lei que vale para todos os usuários. São Samuel precisa ir para Cascavel uma vez por semana para fazer quimioterapia. Quando ele está muito debilitado, a esposa contrata um carro particular para levá-los, gastando cerca de 150 reais. Se a lei valesse, os custos da viagem pesariam menos no orçamento da família. Nossa, como pesa e tu vê ida e volta quanto que dá. Porque para nós é muito pesado. Tem gente que vai e volta de carro, tem condições, mas nós não temos condições. Esse também é o problema da Valkyria, que descobriu o câncer em 2009 e, desde então, vai para Curitiba três vezes por mês para fazer o tratamento. Ela até conseguiu comprar um carro pela lei de isenção de mobilidade reduzida, já que não pode fazer grandes esforços para se locomover. Na hora de usá-lo, os gastos são grandes e, na concessionária, a informação é essa. Eles mandaram a resposta, o e-mail, já explicando que não estava tão claro, que eles ainda não tinham recebido nenhuma informação. Eu peguei o número da lei, grifei partes, fiz um resumão e mandei no e-mail, conversei com o cara e falei, mas tem a lei, está aqui a lei, está claro. De Laranjeiras do Sul à capital do estado, são cinco pedágios. Ela passa pelas praças de Candói, Prudentópolis, Irati, Palmeira e a Serra de São Luís do Purunã. Somando todos os valores, o custo para ir e voltar é de R$ 92,00, fora a gasolina. Ia melhorar muito, né, porque indo de ônibus é um cansaço físico. Como eu tenho a metástase óssea, então é muita dor na coluna, dor na perna. E é triste, quando você para e olha assim, que você não consegue caminhar, coisas que você conseguia fazer, você não consegue. Esse momento dá-se uma sensação assim de, poxa, né, com a lei se pudesse, se fizessem valer, né. Então a minha curiosidade mesmo, meu interesse é saber assim, tem a lei, foi aprovado, foi mandado, não teve discussão, o governador não sancionou, não vetou, então por que não está se usando esse benefício, né. Pois é, nós fizemos como a Valquíria e entramos em contato com as concessionárias e pedágio. Em nota, Caminhos do Paraná informou que estão aguardando a regulamentação da lei pelo DR. A Eco Catarata, desculpe, informou que encaminhou um documento com questionamentos para o DR para entender os direitos dos beneficiados pela isenção. Já o DR informou que está analisando como fazer a regulamentação para essa lei e depois irá definir os critérios a serem aplicados às concessionárias, mas não deu um prazo para isso acontecer. Obrigado. Obrigado.